A família da vítima está inconformada com a tragédia. Emily Cariele Cordeiro da Silva tinha apenas 20 anos e se relacionava há dois anos com Maurício Camilo Lima. Segundo os parentes, no começo o relacionamento era mais tranquilo e de uns meses pra cá, ela já havia tentado se separar algumas vezes. Uma semana antes do acontecimento, do acontecido, né, ela estava caçando uma casa pra alugar que não estava mais conseguindo viver com ele, por causa do ciúme que era muito doentio, entendeu? Então até por isso aí é que a gente quer um esclarecimento, né, porque assim, a gente não sabe o que realmente provocou isso. O incêndio aconteceu na tarde de sábado, na casa em que o casal morava em Goianira. Esses são os restos que sobraram do guarda-roupas e do colchão. A irmã da vítima de 10 anos estava aqui na casa quando tudo aconteceu e viu algumas coisas. Ela conta que primeiro o casal começou a brigar por um motivo banal e depois a Emily, com muita raiva, começou a tirar as roupas dela de dentro do guarda-roupa que estava aqui dentro deste quarto. Depois disso, ela pediu à criança um vidro de álcool e um isqueiro. E no momento ali de fúria, começou a jogar o álcool no guarda-roupa. Depois disso, a menina de 10 anos saiu e não viu quem teria ateado fogo no guarda-roupa. Se foi a Emily ou o marido dela. O que se sabe é que instantes depois o quarto inteiro estava pegando fogo. E o que se viu foi o Maurício, marido da Emily, que saiu para apagar as chamas que estavam no corpo dele. E a Emily continuou gritando por socorro aqui dentro. Ela ainda conseguiu entrar aqui no banheiro e ir para debaixo do chuveiro para apagar as chamas. E os vizinhos vieram para ajudar a apagar o fogo que estava aqui no quarto. No desespero, ela me pediu socorro. Eu desesperado, estava com a moto dela, com a bis, peguei e fui na casa de um colega meu e busquei o socorro. Foi assim que ele veio de carro e socorreu a vítima, que era minha irmã e meu cunhado, e levaram para o hospital. Maurício ficou com 20% do corpo queimado e Emily com 80%. Segundo a Polícia Civil, os dois deram entrada no gol com risco de morrer. A Polícia Civil disse ainda que a princípio o caso está sendo tratado como incêndio culposo e está em investigação. Os investigadores estão aguardando Maurício ganhar alta do hospital para prestar depoimento. Cabe à polícia fazer as investigações e que nós não estamos aqui para acusar A ou B. Isso é trabalho da polícia. Mas que a polícia investigue, que a polícia vê, foca nesse... nós precisamos de uma resposta. O Cintinho não andou muito grande, né? Porque é uma pessoa muito querida por todos, todos amam demais. Aí partiu, né? Infelitivo banal, né? Motivos banais. Motivos banais. Muitos banais. Motivos banais. Motivos banais. Motivos banais. Motivos banais. Obrigado.